da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Projeto de lei 15.527-2023 do professor Wendel Mesquita comparecer pela aprovação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento em torno único, 5.980, aprovado. Em 5.986, do deputado Solinho. Votação nominal? Como vota o título? Sim. Como vota Ione? Pela aprovação, presidente. Obrigado. Aprovado. Eu também. Requerimento 5.986. Doutor Wilson chegou atrasado, não vai votar isso, não. Requerimento 5.986-2024. Requer seja formulado votos e concluídações com o hospital Márcio Cunha, deputado Celinho do Cidrossel. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Esse é para receber. Ah, já recebeu, já votou. Não, requerimento. Não, gente, é votação. Não me dá pitaca errada, não. Requerimento para receber. Requerimento do coronel Sandro. Um minuto, por favor. Para debater política nacional de práticas integrativas. Recebido. A terceira fase da ordem, estamos recebendo o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ATA. Obrigado, doutor Wilson, deputada Ione e... Obrigado.